Bom dia, turma 201. Hoje, terça-feira, dia 28 de abril, aula de geografia. Na nossa aula de hoje, você vai precisar do seu livro. E você vai abrir lá na parte de geografia, na página 277. E vamos fazer até a 286. Página por página. Combinado? Então, vamos lá. 277. Observe as cenas a seguir e depois complete os balões de falas com expressões de educação e boa convivência. Você vai observar essa imagem e essa. E vai escrever falas. Dei uma boa convivência. Você lembra que a tia já falou nas outras aulas? Nós vamos relembrar algumas palavras mágicas que você deve usar no seu dia a dia com todas as pessoas. em todos os lugares. Como? Por favor, bom dia ou boa tarde ou boa noite, com licença, obrigada se você for menina, obrigado se você for menino, desculpe, tá bom? São as palavras mágicas. Então, você pode usar elas aqui também, tá? Você vai criar. Já na página 278. Você já percebeu que, com pequenas mudanças, podemos tornar algo melhor ou mais agradável? Com certeza, né? Isso pode acontecer nos lugares que você... Que frequentamos e na convivência entre as pessoas. Veja a praça a seguir. Pinte alguns objetos da praça e desenhe flores e plantas onde desejar. Você vai fazer. Vai pintar bem bonito, bem colorido, com lápis de cor, canetinha, giz de cera. Desenhar muitas flores, muitas plantas. Depois disso, você vai fazer a número 2. Em sua opinião, a presença de mais cores e plantas tornou essa praça ainda mais agradável? E aí? Com certeza, né? Ficou um lugar bem mais bonito depois de tudo que você desenhar. Na página 279. Desenhe os símbolos abaixo indicando o que você gosta e o que você não gosta em sua escola. Depois, escreva o que você gostaria de mudar para tornar a sua escola ainda mais agradável. Amarelo é o que você gosta. Azul é o que você não gosta. Embaixo, você vai escrever o que você gostaria que mudasse nesse lugar. Na sala de aula, na cantina, no parque, na biblioteca, nos banheiros, pátio ou quadra de esportes. Agora, na duzentos e oitenta. Escreva o que você gostaria de mudar para tornar a convivência entre as pessoas mais agradável na escola. O que você acha que você pode mudar para conviver melhor com as pessoas? Primeiro, com os colegas de sala. Com os professores. Com o porteiro. Com o diretor. Com os auxiliares de limpeza. Você vai fazer com cada um aqui. Tá bom? Na página duzentos e oitenta e um, é uma revisão de tudo que a gente já viu até agora. Então, vamos lá. Quem não estuda pode passar por muitas dificuldades para se comunicar e até mesmo para conseguir um emprego. Sempre podemos fazer algo para tornar os lugares mais agradáveis e melhorar a convivência entre as pessoas. Fazer silêncio na hora certa e respeitar a fila estão entre as atitudes que devemos ter para conviver bem na escola e em outros lugares. Na escola, aprendemos a ler, a escrever, a usar esses e outros conhecimentos em nosso dia a dia. Tudo que a tia já falou, né? Na página duzentos e oitenta e dois, são dicas de livros. O professor vai fazer uma leitura. Página duzentos e oitenta e três. Para fazer a página duzentos e oitenta e três, você vai ter que voltar lá na página duzentos e cinquenta e oito e duzentos e cinquenta e nove. Então, vamos lá. Ó. Visão frontal. A escola pode ser observada de frente em uma visão frontal. Visão oblica. A escola também pode ser observada do alto e de lado. Visão vertical. Visão vertical, ó. Também podemos observar a escola do alto e de cima para baixo. Bom? Depois que você já relembrou, agora sim, vamos fazer essa atividade. Pinte os quadrinhos de cada fotografia de acordo com o ponto de vista do qual os objetos foram retratados. Verde, visão frontal. Azul, visão oblica. E vermelho, visão vertical. A tia vai ajudar, tá bom? A lixeira você vai pintar de verde. Essa mesa, olhando o lado alto, de vermelho, visão vertical. A cadeira de azul, o armário de azul, esse balanço de verde, o caderno de vermelho, a xícara de vermelho, o banco de azul e a mochila de verde. Visão frontal. Na página 284, observe os símbolos e escreva o que eles significam. Aí são três, ó. Esse, esse e esse. O primeiro, banheiro masculino. Banheiro masculino. O segundo, vaga no estacionamento para gestantes. Tá vendo aqui, não parece? Ó, uma mulher grávida, ó o barrigão. E esse aqui, mais fácil de todos. Proibido buzinar. Não pode. Já na página 285, nós vamos fazer em aula, quando as aulas voltarem. Porque é pra toda a turma fazer juntas, juntos, tá? A turma toda vai fazer junto com a tia. Combinado? Já na página 286, número 4. Leia no quadro a seguir, algumas atitudes de boa convivência. Em seguida, identifique cada uma delas nas cenas apresentadas, tá? Tem duas frases. Com licença, posso entrar. Obrigado por me emprestar o lápis. Você vai usar uma frase aqui e outra aqui. Nessa daqui, você vai usar qual? Essa daqui, ó. Com licença, posso entrar. Olha aqui o menininho, ó. Abrindo a porta. E na outra, obrigada por me emprestar o lápis. Tá vendo a menina aqui, ó? Entregando o lápis. Tá bom, meus amores? Só relembrando. De geografia, foi da página 277 até a 286. Tá bom, meus amores? Beijos. Até a próxima aula.